Olá a todos, bem-vindos ao Projeto 230. Temos agora connosco na nossa estreia João Rodrigo Figueiredo, deputado único da Iniciativa Liberal, muito bem-vindo. Muito obrigado. Ser o primeiro de 230 é uma honra que espero merecer. Temos um longo caminho ainda pela frente. Sr. Deputado, normalmente começamos pelo início, mas eu sinto-me tentado a começar pelo fim, porque na sua, numa das suas biografias, uma das coisas que diz, e é bastante engraçado, que na sua lápide gostaria de ter escrito aqui jaz um gajo porreio. Considera-se que para lá caminha, que é uma pessoa diferente nesse aspecto? Não sei se sou diferente, mas gostava realmente de ser conhecido como uma boa pessoa em vários domínios da vida, também na política, mas sobretudo no resto fora da política, aquilo que as pessoas não veem normalmente porque não é público, e portanto, quando se some isto tudo, a lápida é um gajo porreio. Eu gosto particularmente de lápidas que são espirituosas, porque nós temos, acho que a natureza humana é um bocadinho essa. Vê a morte, sabe que não está cá para sempre, e portanto lida com isso de várias maneiras. A maneira como eu gosto mais como se lida com a morte é com o humor, de facto. É com relativizar aquilo que é, no fundo, uma tragédia, que é deixarmos de ter tempo e vida para fazer aquilo que mais gostamos. E acha que o humor pode ser uma arma importante também na política? Vemos figuras como Reagan... É importantíssimo. Acho que o humor, além de ser, normalmente, uma forma de inteligência bastante sutil, é também uma forma de desconstruir mitos, é uma forma de desconstruir autoridade, é uma forma de, olha, pôr as pessoas mais perto uns dos outros e mostrar que não há vacas sagradas, e sobretudo em política isso é importante. Certíssimo. Quem é que considera ser a pessoa nua no Parlamento, o deputado que tem o maior sentido de humor? Olha, há vários. Há vários deputados com bastante sentido de humor. Por exemplo, já, acho que já disse publicamente, o deputado João Oliveira do Partido Comunista é um mestre dos apartes. Tem apartes com muita graça. Eu lembro de uma primeira intervenção que fiz na Assembleia da República e ainda nem sabia bem como é que era a acústica, por exemplo. E do outro lado do hemiciclo, as pessoas não têm noção, mas a acústica do hemiciclo faz com que as vossas pareçam todas bastante perto e não se saiba bem de onde é que vão. E eu disse, sou o primeiro deputado liberal a vir a este Parlamento ao fim de não sei quantos anos de democracia. E ele disse qualquer coisa, não é nada, foi o Mouzinho da Silveira ou algo assim, que é uma coisa que tem, tem conteúdo político e tem muita graça. Mas há várias pessoas com quem eu me dou muito bem e com quem gracejo, mantendo obviamente as coisas separadas. Eu posso discordar profundamente de uma pessoa em termos políticos, e há muitas com que discorde neste Parlamento, e senti-me perto delas o suficiente para poder brincar. E o senhor deputado estudou no Colégio Alemão. Nunca se cruzou com o Rui Rio no Colégio Alemão também? Ou estudaram... Não, ele estudou no Colégio Alemão do Porto e de Lisboa. Foi no Colégio Alemão? Das figuras mais notáveis do Colégio Alemão do meu tempo, andava um ou dois anos à minha frente, era o Hermann José. Hermann José, sim. É o que eu posso dizer. E no Colégio Alemão também considera que abriu um pouco também a sua mentalidade também de outra perspectiva, digamos... É difícil dizer porque na altura a pessoa é a única realidade que conhece. Eu entrei para o Colégio Alemão com 4 anos, saio com 18 e, portanto, não conhecia a tua realidade, abrir ou não abrir. O que é que eu notei? Notei que tinha, em relação aos amigos, aos meus amigos que andavam noutros colégios privados e públicos, que tinha mais facilidade em pagarem coisas diferentes. Portanto, a educação que nos davam era menos formatada, era menos baseada nas aulas e nos currículos de cada disciplina e era um bocadinho mais... Havia muitas delas onde havia alturas que diziam, agora faz o que quiseres com isto. Isto era verdade, não só nas áreas mais criativas, como arte e trabalhos manuais, etc., mas nas outras... Lembro-me de termos, por exemplo, discussões sobre publicidade e como é que se fazia publicidade, interpretar códigos publicitários em que cada um de nós, basicamente, acabou por fazer anúncios sozinhos e éramos miúdos, talvez 12, 13 anos. E sim, acho que me abriu bastante nesse sentido. Nunca senti que havia uma disciplina rígida em que na qual tinha que me singir e só podia estudar aquilo. E isso acho que me serviu bem depois, mais tarde na vida. E o Sr. Deputado começou a trabalhar muito cedo, com 15 anos, não me engano, começou... Essa história já foi repetida várias vezes, foi um emprego de verão, eu não comecei a trabalhar o que havia lá em casa, a noção de que as mesadas e os dinheiros para as férias não era uma coisa que caiu do céu. Portanto, se eu precisava disso e tinha gosto em tê-lo, era melhor que me habituasse a trabalhar por elas, sim. E tive vários empregos de verão. O de vender cabidos foi um, mas tive vários outros. Trabalhei várias coisas diferentes e foi com isso que fiz algumas belíssimas férias de verão enquanto estava ainda a estudar em Portugal. E o período que estudou em Londres, na London School of Economics, coincidiu, se não me engano, fazendo as contas por alto, também com o período que o Primeiro-Ministro era Margaret Thatcher, se não me engano. Sim. Teve alguma inspiração, moldou muito o seu pensamento? Mais uma vez, na altura, eu não me apercebi, embora viesse num espaço muito politizado em Portugal, estamos a falar de 78, 79, não me apercebi da revolução autêntica que Margaret Thatcher estava a tentar fazer, porque não conhecia o suficiente da história política anterior britânica. Só mais tarde é que me apercebi. Para já havia um confronto razoável dentro da própria Universidade, entre as pessoas que apreciavam as características de Margaret Thatcher e as que não apreciavam. Mas só mais tarde é que me apercebi que ela estava, de facto, a quebrar um molde que, se formos a ver bem, é bastante parecido com o molde que hoje temos em Portugal. Era uma sociedade muito estatizada, com uma tendência muito ligeira e fácil para o socialismo e para o envolvimento do Estado em tudo o que eram matérias económicas e sociais, e Margaret Thatcher veio, de uma maneira muito clara, dizer que o Estado não existe, existem as pessoas e o Estado as representa, e só existe para defender os direitos das pessoas que são os direitos ditos naturais, a sua liberdade, a sua vida, a sua propriedade. Mais que isso, o Estado deve ter enorme parcimónia em fazer e em imiscuir-se na vida das pessoas. Depois, o Sr. Deputado tem um percurso profissional? Francisco, posso pedir que não me trate por Sr. Deputado, que é outra coisa, estamos a estarmos a conhecer. Eu não gosto de ser conhecido por Sr. Deputado, já quando estava há umas empresas, não gostava de ser conhecido por Sr. Doutor. Acho que isso são os cargos e as coisas que as pessoas ocupam ou são em determinado momento. não são as pessoas. Portanto, se conseguires tratar-me por João e por tu, eu fico radiente. Ok. Então, João, depois passaste por várias empresas, que não vale a pena estar a mencionar, mas por um percurso, qual foi o período da vida? Porque normalmente assistimos que a maior parte dos pesados começam muito cedo na política e às vezes falta esse contacto com o mundo profissional. Mas qual foi esse período da vida que lhe deu mais gozo? É uma boa pergunta porque foram vários e, portanto, tenho uma dificuldade de escolher. Não houve uma altura que... Há vários momentos, mais do que cargos, há momentos desses cargos que eu considero particularmente gratificantes. Mas tudo depende um bocadinho de uma pessoa que olha para a sua atividade profissional e o que é que faz um gestor, nomeadamente um gestor que tem responsabilidade de estudo numa empresa. A minha grande função era fazer acontecer coisas. E, relativamente cedo, fazer acontecer coisas, para mim, passou a ser sinónimo de saber motivar pessoas, de saber motivar equipas. Portanto, passou a ser uma maneira de dizer que ao fim deste ano, ou dois anos, ou cinco anos, em que o projeto se desenrolou e chegou a bom termo, significa que eu conseguia reunir um conjunto de pessoas com as características necessárias que se foram desenvolvendo, que foram trabalhando bem em conjunto e, sabendo desde o princípio onde é que queriam chegar, souberam motivar-se e automotivar-se para chegar lá. Quando se tornava claro que íamos conseguir lá chegar e tínhamos passado por aquelas dificuldades que tínhamos vivido e ficado cada vez mais coesos, naquele percurso dá um gozo que eu não consigo descrever. Mas é para a minha personalidade, admito perfeitamente que haja pessoas que tenham gozo, por final, ou outro, de outras maneiras. Para mim, uma das coisas que dá mais gozo é conseguir atingir um objetivo, à partida não muito fácil, com equipas que souberam motivar e automotivar e muitas pessoas que nem sequer estavam totalmente aproveitadas dentro das empresas, acabaram por mostrar o melhor de si próprio e desenvolver capacidades que nem sabiam que tinham e chegar a um objetivo que foi útil para elas e útil para a empresa. Isso foi, aconteceu-me na Compau, aconteceu-me no Turismo de Portugal, portanto, uma entidade pública que não tem nada a ver se ser público ou privado, nós no Turismo de Portugal tínhamos um desafio difícil de colocar Portugal num mapa de uma forma diferente, com muito poucos recursos, em termos comparativos, e conseguimos, acho eu o fazer, hoje em dia a história mostra-o, conseguimos fazê-lo bastante bem e, portanto, em vários fítulos de ponto de passeio consegui ter esse gozo. Certíssimo. E depois, com todo esse percurso, obviamente que as nossas experiências acabam por moldar a maneira como vemos o sistema político e as nossas ideologias, quando é que acha que foi o momento que percebeu que simpatizava mais com o liberalismo? Pois, eu sou um daqueles, acho eu, dezenas ou centenas de milhares portugueses que era liberal e não sabia e há muitos que são liberais e ainda não sabem e é a minha função, a minha responsabilidade fazê-los perceber isso. Porquê? Porque lá está, nesta coisa que eu dizia de saber construir equipas e motivar equipas, basicamente o que eu estava a dizer é que as pessoas tinham que descobrir dentro de si próprios aquilo que elas mais gostavam de fazer, aquilo que elas mais sabiam fazer ou mais poderiam evoluir fazendo e usar essa liberdade para tirar o melhor de si próprio. E o gozo que eu tinha enquanto líder dessas equipas não era mais pequeno, não era maior, digo aliás, do que o gozo que essas pessoas tinham quando elas próprias acabavam por atingir objetivos que não achavam que pessoalmente eram capazes de conseguir. Por daí comecei a perceber que as equipas entre empresas, as famílias, as organizações, os países, vivem da capacidade de conjugar vontades e esforços e capacidades individuais assumidos livremente a bem de um objetivo comum. Portanto, esta é a chave de qualquer credo liberal, é respeitar a liberdade e a vontade das pessoas, tanto quanto possível até ao ponto em que prejudiquem terceiros, evidentemente, respeitar essa vontade, essa liberdade, mas fazer com que elas se integrem em projetos, em equipas que trabalham em conjunto para alguma coisa e chegam a objetivos. Isto é a expressão mais literal e também mais marcante do que é ser liberal, é conseguir que as pessoas se realizem individualmente, mas ao serviço de um projeto que é comum. Mas isto não explica porque é que achei que era boa ideia envolver-me num projeto político, partidário, liberal. Infelizmente, a razão é mais triste. É chegar à conclusão que eu, quando assumi compromissos políticos, ainda não como membro da Iniciativa Liberal, mas já como candidato da Iniciativa Liberal, já tinha 57 ou 58 anos, dei-me conta que tinha feito muitas coisas interessantes na minha vida, que tinha tido essas oportunidades e os meus filhos, que são quatro e que eu amo profundamente, não iam ter as mesmas oportunidades que eu tive. E fiquei, senti-me responsável para a minha geração não ter sido capaz de manter essa abertura de oportunidades e desenvolvimento que Portugal já teve em tempos. E aí, porquê? Porque é que nos tínhamos conseguido gradualmente, nos tínhamos transformado num país muito menos dinâmico, muito menos alegre, muito menos desenvolvido e com muito menos capacidades e oportunidades para as pessoas se desenvolverem. E a resposta que eu dei para mim próprio, é para mim próprio, não imponho a ninguém, mas suspeito que não serei o único, a resposta é porque as pessoas que tinham algum poder, e eu sei que tinham algum poder, naquele caso o poder de gerir empresas, não fizemos o suficiente para manter essas oportunidades vivas e deixámos que o país se socializasse, digamos assim, que os mantras socialistas, que a dependência em relação ao Estado ficar à espera que outros façam por nós, se tinham realizado demasiado e que isso tinha conduzido a décadas de estagnação e a uma redução de oportunidades para a geração que aí vem. E foi uma questão de responsabilidade, de sentir responsabilidade, que ninguém ia fazer, se eu ficasse à espera que outros fizessem esse combate por mim, provavelmente nunca ia aparecer em ninguém. Então resolvi dar o passo e ser exemplo, eventualmente, para alguém, se conseguir inspirar outras pessoas que tenham disponibilidade e coragem, porque é preciso alguma coragem de travar esta luta, que venham, porque um não basta, dez não bastam, eu diria que cem não bastam, é preciso muita gente a defender os ideais liberais para fazer balançar o pêndulo deste Estado excessivo, deste socialismo excessivo que temos em Portugal há demasiado tempo. E no meio disto tudo, como é que nasce exatamente a iniciativa liberal? Porque passámos muito tempo da nossa democracia sem um partido que seria unicamente liberal. Como é que nasce esse projeto? A primeira coisa que eu tenho que dizer é que eu não estive envolvido na criação da iniciativa liberal. Há pessoas no gabinete parlamentar e no partido que estão desde a origem. O partido nasce basicamente há três anos, fez agora há poucos dias três anos que foram entregues as assinaturas necessárias no Tribunal Constitucional e fará em dezembro três anos que o partido foi oficializado, digamos assim, foi autorizado. E, portanto, nessa altura, qual foi a leitura dos fundadores? A história que nos já contaram várias vezes foi que, de facto, fazia falta para quebrar esta maneira de pensar e esta maneira de ver o país e o mundo que há bocado descrevi, fazia falta um partido que fosse realmente liberal. Não só na economia, onde já havia alguns partidos a defender o liberalismo económico, mas também na política, com muito maior participação das pessoas enquanto cidadãos na vida pública, e também na sociedade, com os costumes e as normas sociais, a refletirem muito melhor a liberdade de escolha de cada um e não ser o Estado a impor nem valores morais, nem penalizar escolhas que são individuais. E aqui falo de interrupção voluntária da gravidez ou do casamento homossexual ou da própria morte medicamente assistida que está na ordem do dia este ano. E, portanto, para preencher esse espaço que não estava preenchido e não deixa de ser extraordinário, que 46 anos depois do 25 de Abril, que é o que estamos a fazer agora, não tivesse havido, nesses 45 anos anteriores, não tivesse havido um partido assumidamente liberal nestas várias dimensões. E, portanto, vem preencher um espaço, um vazio que se prova pela adesão que temos tido e pela diferença que temos feito e pela forma como marcamos tantas vezes o debate. Porque quando se debate ideologicamente em Portugal, seja uma nacionalização, seja uma intervenção, seja um subsídio, hoje em dia contrastam-se ideias socialistas com ideias liberais. Não há outras ideologias que entrem no combate ideológico e isso faz muita falta para esclarecer os campos e para as pessoas perceberem que há uma alternativa a esta maneira de olhar para o país. Portanto, em sentido liberal, nasce com este objetivo e acho que está a fazer o seu papel bem. Não cede a populismos, não cede a facilidades, sabe a dificuldade da tarefa, sabe a duração da tarefa, de uma maratona e estamos preparados para isso. É começar por mim. E sente que há alguma inspiração relativamente a outros partidos europeus de outros países? Há, há, há. Mas não há nenhum que tomemos como cartilho ou como exemplo ou como modelo, não. Fazemos parte do grupo de Renew Europe a nível europeu, ou não temos representação do Parlamento, mas somos aderentes. Fazemos parte do ALDE e, portanto, há muitos partidos que fazem parte dessa família em que nos inspiramos para aqui, para determinadas políticas ou para determinadas soluções, mas não há nenhum que digamos que seja a nossa matriz. Até porque os países também não são iguais e aquilo que é preciso discutir e fazer em Portugal não é a mesma coisa do que será preciso fazer ou discutir na Holanda ou na República Cheque. A Iniciativa Liberal destacou-se desde cedo por ter uma presença de comunicação muito forte, sobretudo nas redes sociais e chegando muito aos mais jovens. Vamos assistir à Iniciativa Liberal a ter também um TikTok ou algo novo, porque marcou sempre por algo diferente. Vocês devem estar a ouvir as nossas discussões internas, porque o tema do TikTok aparece do ultimate. Tem duas variáveis que nos vão, provavelmente, levar a dizer não. Uma é que, não sei se vai ficar resolvida agora com a entrada da Oracle a gerir a base de dados, mas tem aqui a origem chinesa e a dúvida sobre o tratamento de dados, que, como sabem, a Iniciativa Liberal é sempre muito protetora da liberdade individual e da privacidade das pessoas, especialmente quando envolve Estados autoritários como a China comunista. E, em segundo lugar, porque a idade média do público de TikTok está abaixo da idade de votar. Nós acreditamos em plantar sementes e em fazer trabalho de longo prazo, mas não sei se não será excessivamente de longo prazo. Portanto, tendo as outras redes sociais a funcionar bem, não excluo, mas, se calhar, não no TikTok em concreto, mas no próximo TikTok, que há sempre novas redes sociais que se impõem. Sou, sei dizer, Sr. Deputado, através do João, és um deputado único. Isso é algo diferente, porque é diferente ter um grupo parlamentar grande e ser um deputado único. É um desafio mais... é um desafio maior? É algo diferente? Quais é que são as grandes diferenças, além de não haver tanto aquele calor das palmas quando há um discurso? Eu só posso comparar olhando e imaginando o que será a vida dos outros, porque nós fomos sempre só um e é a primeira vez que estamos no Parlamento. Essa diferença que notaste é mais importante do que o que parece, porque nós estamos a defender alguém que acreditamos profundamente e não temos esse feedback imediato de alguém que concorda connosco. Portanto, é um exercício que eu faço quando me levanto naquele hemiciclo e noutras circunstâncias, é pensar naquelas dezenas de milhares de pessoas que eu sei que se revêm no Projeto Liberal e dizer que é para vocês que eu estou a fazer esta interpelação, é defender as vossas opiniões e pontos de vista que eu estou a fazer isso e, portanto, tento obter de fora, quase virtualmente, esse tipo de feedback e de reconhecimento. E, depois, um outro aspecto que as pessoas não têm noção, que é a carga de trabalho. Eu sou deputado único, nunca faltei em uma sessão do plenário, faço parte de três comissões e que nunca falto, exceto quando coincidem umas com as outras, e cada uma destas coisas dá muito trabalho a preparar. São, eu diria, dezenas de assuntos todas as semanas, alguns dos quais têm que ser preparados praticamente do zero, porque o Partido não tem histórico de ter participado em debates, portanto, tem que preparar tudo isso e é uma carga de trabalho muito grande. Acresco, sou também Presidente do Partido, portanto, também há matérias partidárias que têm que ser tratadas. Portanto, se eu pudesse ter uma varinha mágica, o que eu hoje fazia era clonar-me uma ou duas vezes para conseguir ir a mais sítios, defender melhor as ideias liberais em mais sítios, durante mais tempo e com melhor preparação. Enquanto líder partidário também é responsável também pela comunicação com outros partidos e com outros líderes partidários. Há algum líder partidário, algum partido que julga que é mais fácil comunicar? Não há aquela barreira ideológica tão grande? Depende um pouco dos temas. Nós, de facto, somos o único partido que é liberal nestes vários domínios político, social e económico. Portanto, se vamos a falar da economia, se calhar um PSD e um CDS são relativamente mais... entendem melhor o que nós estamos a tentar fazer. Se estivermos a falar num tema como a despenalização da morte medicamente assistida, não tivemos dificuldade em ter pontos de entendimento com o Bloco de Esquerda. Portanto, depende muito dos temas. Por isso é que nós, logo ao princípio, temos alguma dificuldade em encaixar-nos, claramente, no espectro esquerda-direita tradicional. Mas percebemos que, por uma questão prática, somos vistos como, claro, mais à direita, até porque assumimos o combate ao socialismo e à visão coletivista da história. E consideras que ainda há alguns preconceitos sobre o que é ser liberal, o que é a iniciativa liberal? Muitos. Muitos. E alguns deles construídos de propósito. Não são compreensões deficientes, são mesmo deturpações. Portanto, é muito frequente. Ainda ontem, não sei se alguém tem reparado, quando digo ontem estou a falar do dia 20 de setembro, porque alguém pode estar a ver isto, 20 de setembro de 2020, houve um debate sobre a taxa única de IRS, uma proposta que a iniciativa liberal já tem no seu programa, quase desde a sua origem, e defendeu já num orçamento, porque insistem em deturpar as nossas posições. Insistem-nos a colar, em colar-nos à extrema-direita, insistem-nos a colar-nos aos neoliberais, insistem em colar-nos aos libertários. Não. O nosso programa está público, basta consultá-lo online. É facílimo de ver as nossas propostas e basicamente defende uma sociedade com enorme importância dada à liberdade individual, nos três domínios que falei há pouco, e a capacidade de ter um Estado bastante mais pequeno que o atual, sim, mas também bastante mais eficaz e mais forte e com mais autoridade, não é autoritário, mais autoridade para poder exigir dos cidadãos aquilo que exige a si próprio, que é exatamente o contrário do que se passou hoje. O Estado exige aos cidadãos muito mais que exigem a si próprio, basta ver as multas por atrasos ou os níveis de eficiência que exigem a si próprio e que exigem aos privados. Aqui em São Bento, obviamente, são 230 pessoas e 230 pessoas diferentes, algumas com diferentes talentos, com mais médias, mais trabalhadoras. Consegues destacar, assim, também de outros partidos, pessoas que reconhecem, porque, pão do lado também as ideologias, acabamos por reconhecer que há pessoas que, mesmo defendendo outras coisas, são pessoas capazes. Não, reconheço capacidade e reconheço características pessoais muito válidas em muita gente aqui no Parlamento e, eu diria, quase independentemente dos partidos. E, como já disse há pouco, há casos em que temos sido capazes de dialogar com grande proficuidade com partidos bastante à esquerda e outros temos dificuldade em lidar com partidos mais à direita e isso pessoalizando as coisas. A única coisa que eu diria, para não querer também aqui, eu sei que seria mais interessante eu dar-te aqui uma data de nomes, mas não acho que seja o teu estilo de podcast não vai ser uma noite da fofoca, não é? Mas a única coisa que eu, por exemplo, noto, e suponho que não seja coincidência, é que os deputados mais sisudos, aqueles que mais dificilmente se riem quando nos cruzamos num corredor ou estamos juntos a tomar um café, são os deputados do Bloco de Esquerda. E eu não sei porquê, se é uma visão zangada da sociedade ou uma desconfiança tal dos outros que não conseguem distinguir os desacordos políticos das afinidades pessoais, não sei, mas são aqueles que têm mais dificuldade em ser simpáticos. E o que é que achas que os portugueses, porque é que normalmente têm alguma desconfiança em relação à classe política? Achas que há um motivo de desleixo de algo que foi durante os anos? Eu custa-me a dizer isto, mas eu acho que há alguns motivos que estão na origem, motivos relativamente legítimos que estão na origem dessa desconfiança. Quando há comportamentos de agentes políticos, e aqui podem ser deputados, podem ser membros do governo, podem ser membros de partidos, que a sociedade toma conhecimento e que não se passa nada, não são sancionados nem social nem politicamente, dá a ideia que há uma impunidade qualquer a partir de determinado nível de poder político que não está acessível ao normal dos cidadãos e está acessível a estes agentes que são políticos. E essa distinção não pode existir. Pelo contrário, se tiver que haver alguma distinção, é no sentido de ser mais exigente com aquelas pessoas que ocupam cargos públicos ou cargos eleitos e não o contrário. Portanto, é de lamentar que há fenómenos de compadrio, de corrupção, de menos lisura nos comportamentos, até de... Quando se mente num debate público, por exemplo, deve ser sancionado socialmente, não deve ser permitido. Há uma linha que não é tão ténue assim entre os exageros retóricos que até fazem parte da oratória, digamos assim, e têm a sua graça, da mentira pura e dura. E é por isso que nós achamos que a nossa maneira de fazer política, que tu reparaste certamente, recorre muito ao humor, recorre muito à irreverência, mas não mente. Não é... e nem mente nem é errónia. Portanto, tenta desconstruir coisas com recursos, imagens simples e às vezes humorísticas, mas não mente. E esta capacidade de estar permanentemente de cara aberta e peito aberto perante aqueles que nos elegeram, ou mesmo aqueles que não nos elegeram, mas escolham para nós como representantes de uma classe, para nós é aquilo que pode, se replicado 5, 10, 30, 200 e 30 vezes, poder dar ao Parlamento e à classe política como um todo uma outra imagem. Depende de cada um de nós. É o exemplo que damos, como sempre. Conta muito mais aquilo que nós fazemos, ou neste caso não fazemos, do que aquilo que dizemos. Podia estar aqui a fazer declarações de amor à ética e à lisura de comportamentos na política e depois comportar-me ao contrário. Não, não podem apontar uma falha ética, nem de assiduidade, nem de compromisso, nem de falta à verdade. E isso acho que quem olha para nós diz, estes... eu ia dizer jovens, porque eu não sou, mas os nossos eleitores são, em regra, muito jovens. Estes são capazes de olhar para a política de uma forma fresca, de uma forma diferente, vão à luta, vão ao combate, não têm medo, mas não sucumbem àquilo que é mais fácil sucumbir na política, que é a facilidade, mentir para chegar mais longe, compromissos que são, no fundo, negar as próprias convicções, e isso não fazemos. E estivestes hoje reunido aqui, no Palacete de São Bento, com o Sr. Primeiro-Ministro, e uma das coisas que foram batidas foram os fundos europeus, e já desde que conhecemos a nossa democracia, há uma, e entramos obviamente na União Europeia, há uma óbvia má aplicação dos fundos europeus. Sentes que há aqui uma mão invisível que ninguém sabe de quem é a não aplicar corretamente, ou trata-se mesmo de uma ideologia que não os aplica? Eu acho que, em parte, tem a ver com a maneira como Portugal está organizado politicamente, sim, e já lá vou. Em parte, tem também a ver como a própria União Europeia constrói estes fundos. Há, muitas vezes, uma maior preocupação em controlar e monitorizar cada tostão que é dispendido do que propriamente em garantir que os projetos que são apoiados têm o devido retorno. Isto é grave porquê? Porque as pessoas acham que os fundos europeus caem mais ou menos do céu e há o que é um maná que ninguém tem que pagar. É mentira. Nós próprios temos que pagar a maior parte dos fundos europeus têm chegado desde 86 e mesmo estes agora que são ditos subvenções a fundo perdido, são baseados em financiamento de obrigações europeias que alguém vai ter que pagar e não são os extraterrestres e não são os americanos ou os africanos ou os asiáticos. serão os membros cidadãos da União Europeia que vão ter que acabar por pagar a dívida, obviamente, da própria União Europeia. Portanto, não há nada de graça aqui. O que é que é fundamental? É perceber que qualquer fundo público, seja ele nacional, seja ele comunitário, tem que ser cuidado e investido, não é como se fosse nosso, é como se fosse a coisa mais preciosa do mundo, porque aquele dinheiro está à nossa guarda, somos responsáveis pela sua aplicação e ele tem que ser aplicado de uma forma que produza um desenvolvimento social ou um desenvolvimento económico sem, se vê, com um grau de incerteza, evidentemente, porque vai-se verificar no futuro, mas sem grandes dúvidas. E não é isso que temos feito. Portugal tem feito já há demasiado tempo um nível de investimento público em determinado tipo de infraestruturas que não têm produzido nem crescimento económico nem desenvolvimento social e isso conduz depois a dívida pública excessiva, que não há outra palavra para dizer, crescente ainda por cima, e um nível de desenvolvimento social e económico débil. Portanto, nós temos hoje uma produtividade, portanto, aquilo que permite pagar cada vez melhores salários às pessoas. A nossa produtividade relativa, relativamente à média dos 27 países que ainda estão na União Europeia, é hoje inferior do que era há 25 anos. Isto é uma vergonha tal. Eu vou repetir para que as vossas pessoas lá em casa possam achar que eu estou a exagerar. Portugal tem hoje uma produtividade relativa do valor que produz em cada unidade de tempo é, hoje, percentualmente inferior em relação aos 27 membros da União Europeia do que era há 25 anos atrás. Vamos passar agora para umas perguntas, assim, mais rápidas, umas perguntas quentes, mas obviamente inofensivas, umas perguntas de verão quente de 1975, mas que não têm nada de mal. Alguma vez fez parte de uma juventude partidária? Não. Qual é que acha que é o contributo que as juventudes partidárias acabam por dar e se faz sentido, por exemplo, a Iniciativa Liberal, além de ter um núcleo com temas mais da juventude, se faz sentido ter uma juventude partidária? Não sei o que é que contribui, nunca tive nenhuma e nunca acompanhei de perto a vida de nenhuma. A Iniciativa Liberal não terá uma juventude, porque não fazemos essa distinção entre aquilo que é mais jovem e menos jovem. Há temáticas para interessar mais a um ou mais a outro. Não vamos ter uma juventude porque não achamos que faça sentido separar militantes e membros pela idade. Já ia dizer, senhor deputado. João, tu costumas usar um fio contigo. Há algum significado específico desse fio? Não, não é que eu pus. Às vezes uso, às vezes não uso. Aquele paracaso que deve estar a referir foi uma coisa engraçada. Aquilo foi comprado a um artesão, um artista de rua, a pé a pé do Castelo de São Jorge, e é uma moeda de prata de 50 escuros, que é uma coisa que não existe, onde ele recortou a esfera armilar, basicamente. E é uma peça bonita e que eu achei que é interessante, que tem história de Portugal, tem a moeda, tem o valor da prata, tem a beleza estética da coisa. Achei que, enfim, não tem qualquer outro significado que não seja olhar para uma coisa e gostar dela. Agora umas perguntas também rápidas de escolha. Humildade ou ambição? Ambição. Ambição. Cães ou gatos? Cães. Cães. Salazar ou Cunhal? Não consigo escolher. Regan ou Kennedy? Regan. Sagres ou Superbloc? Sagres. Trump ou Biden? Biden. Quem usa menos gravata normalmente, a Iniciativa Liberal ou o Bloco de Esquerda? Não, eu não contei. Deve ser o Bloco. Deve ser o Bloco. Éder ou Salvador Sobral? Salvador Sobral. 230 ou 180? 230. 230. Qual é a figura histórica que o inspira mais? vou dizer dois. Einstein, por um motivo que penso que é óbvio, e Churchill. E Churchill. E vivas, personalidades vivas. Acho que já respondi isto de uma vez, e espero que as pessoas vão vê-lo por esta referência que eu vou dar, o Stephen Fry. Stephen Fry que eu nem sei se sei de considerar ator, autor, dramaturgo, comentador, personalidade de televisão, é um… É um homem renascentista. E, voltando ao princípio da nossa conversa, eu uso o humor de uma maneira que eu… Sim. Diferentemente, dificilmente que eu encontro. Qual é o seu livro favorito? Se tem um, não tem? Tenho. Tenho centenas. Centenas é exagero, mas tenho umas boas dezenas de livros favoritos e muitos deles, o que é bom sinal, muitas vezes eu estou mais fresco na memória. Quer dizer, que ainda vou conseguindo ler coisas que me marcam. Por exemplo, agora estou a ler um livro exatamente do Stephen Fry, se calhar foi por isso que eu respondi logo, sobre a mitologia grega. Não tem nada de especial, exceto que a forma como aborda a mitologia grega é… leiam, chama-se mitos. É um misto de história, neste caso muito antiga, história da muita antiguidade, com referências modernas e uma capacidade de escrita belíssima. Mas não elegiria este. Há pouco tempo até dedicámos um podcast a um livro que fosse de referência. Eu escolhi um do Jonathan Haidt, um professor de Psicologia que hoje está na Stern School of Business da Universidade de Nova Iorque, chamado The Righteous Mind. Muito interessante porque concilia política com ciência e tem ali belíssimos exemplos de como a ideologia liberal vem-se cada vez mais, à medida que se aprofunda a ciência do funcionamento da natureza humana, a ideologia liberal está exatamente no centro. E tens algum músico favorito? Também tenho bastantes, também tenho bastantes. Eu tendo a gostar de coisas que são… que me conseguem conciliar virtuosismo musical, execução, com boas letras. E portanto, nesse particular, recentemente, quem é que eu vou escolher aqui para dar uma referência? Bem, assumindo que quem nos está a ouvir é mais jovem, vou dar uma referência mais antiga, que é a ouvir em Genesis, que continua a ser uma referência, está-te lá, mistura virtuosismo com riqueza lírica, e das coisas mais recentes gosto particularmente de um senhor chamado Justin Curry. Ok. Há algum filme ou série que recomendas? Há muitas também. Sérios, por exemplo, revi há pouco tempo uma coisa chamada Newsroom, penso que é da HBO, passeada numa… passada numa redação de uma televisão, onde eu também estive e, portanto, também tenho algumas saudades desse tempo, e baseada em factos, tanto em notícias reais daquela, tentando perceber como é que uma redação, com todas as suas tensões políticas, cobra acontecimentos tentando ser objetiva, é muito interessante. Newsroom, com o Jeff Danielson. E um país que nunca tenhas visitado e que gostasses mesmo… A Austrália. A Austrália. Alguma razão em específico? É grande e parece-me livre. Parece-me livre. E Nova Zelândia, não? Também. Também. É um bocadinho menos grande e parece-me mais livre ainda. O que mudou desde que foste eleito? Deixei de ter tempo para os amigos. E engordei seis quilos. E com família também… Menos. Menos. Menos que eu gostaria. Em qual ministério é que João Contre Figueiredo teria mais sucesso? Te identificarias mais? Eu não gostava de ser membro do governo. Portanto, fica aqui dito. Não é uma resposta à pergunta, eu sei. Sim, sim, sim. É para justificar que eu não sei responder muito bem porque nunca me vi nessa… Nessa posição. Para que se entenda, se fosse uma coisa que fosse útil para o país, eu provavelmente teria que pensar se o meu desgosto pessoal, ou menos a potência pessoal, deveria ser posto para o segundo plano. Mas não me vejo muito em funções de poder formal. Acho que a minha missão é mais quebrar o molde desta maneira de pensar, para que outros possam aproveitar o caminho e, se for essa a vocação, exercer o poder formal. Há um filme do Manuel Oliveira, que é o nono ou a vanglória de mandar, e que retrata muito os acontecimentos menos bons da história de Portugal. Mas faço a pergunta oposta. Qual é que é o momento, consideras, na história portuguesa, que tem mais relevo? Eu não sei porque essas coisas tendem a ver sempre um ou dois séculos à frente. Esteve mais ou menos relevo. Eu acho que quando se descobriu os caminhos marítimos que nós aprendemos na escola, deve ter sido isto como uma vitória muito grande. E depois, séculos depois, não fizemos com essa oportunidade, se calhar tanto como poderíamos ter feito. Eu gostava mais de salientar aqueles momentos em que Portugal revelou que tem de melhor em si. E eu vivi um deles, que foi a luta, muito à distância, eu sei, para a independência do Timor-Leste, em que Portugal, sem ter absolutamente nada a ver, os portugueses não tinham nada a ganhar com a independência, exceto que achavam que estava correto, se rebelaram contra uma ditadura, naquele caso a ditadura do ditador Soarto na Indonésia, mobilizaram-se, sem organização, portanto, foi uma coisa de baixo para cima, como nós gostamos, de vontades individuais a coincidirem numa coisa onde havia pouco a ganhar do ponto de vista egoísta de cada um, mas muito a ganhar daquilo que se pode considerar o certo e o errado. E pegando no outro momento também da história portuguesa e tudo que concerne com a introdução do liberalismo em Portugal e toda a década de 20 do século 19, achas que é muito diferente o liberalismo na altura do de agora? Ah, é muito, muito. Embora eu tenha que dizer isto das ideologias políticas que têm relevo no mundo, o liberalismo tem muito relevo, o liberalismo é, de facto, o mais antigo. As suas raízes ideológicas são as mais antigas. Portanto, sobreviveu porque soube adaptar sempre. Portanto, quando falas em 1820, 200 anos depois, é óbvio que teve que se adaptar, teve que incorporar muitas coisas e continua. Há um pensamento liberal sempre em evolução, sempre a olhar para os problemas que são novos, que a humanidade nunca enfrentou, para dar-lhe uma resposta mais liberal, que não tem outro significado que não seja este, de dar uma resposta que permite às pessoas viverem a vida da forma mais parecida com aquilo que desejariam, em liberdade, do que noutro regime qualquer. É essa a grande medida, se uma sociedade, para nós está bem montada ou não, é as pessoas sentirem-se livres dentro dessa sociedade. Vamos passar, então, agora por um conjunto de palavras soltas e pedia que dissesse alguma coisa que te fiesse à cabeça relacionado. TAP? Buraco. Smith? Mr. Smith. Ok. Podia ser Adam Smith ou mesmo os ténis. Jota? Jota, jogador do Benfica. Ok. E também há o outro? O Diogo Jota, sim. Couve do Proxelas? Hoje já gosto. Ok. E teve também um período em Londres de… Sim, digamos que não nadava em recursos para ter refeições muito variadas e comia muita Couve do Proxelas, sim. Porto, a cidade? A invicta e muito liberal a cidade do Porto. Vergonha? Falta alguma. Drogas? Cada um sabe de si. Marquês de Pombal? Nem por serem eliminados, toleramos déspotas. Airbnb? Dá escolha às pessoas. Cooperativa? Se for vontade da escolha das pessoas, nada contra. Fátima? Um sítio que muita gente respeita e que é importante para muita gente. Não é para mim. Ilha Terceira? É um sítio onde vamos ter um excelente resultado eleitoral no dia 25 de Outuro. Pelas ligações históricas também? E sim. Muito liberal também. Afonso Henriques? É o nosso fundador. Vamos deixar agora um pouco dessas perguntas. Nem vou perguntar o que é que dizem aos seus olhos, nem algo do género. Pergunto-me se depois da política e se, como disse, abri caminho para que outros que venham a seguir ainda consigam alcançar mais, tem algum plano, algo que desejaria fazer na pós-vida política? Vontades tenho muitas e não são bem planos, porque isso implicaria dizer, vou fazer aquilo e deixar de fazer o que o outro. Isso não tenho. Planos não tenho. Agora, tenho muitas coisas que eu gostava de fazer. Olha, eu gostava de ir à Nova Zelândia e à Austrália, entre outras coisas. Há muita coisa que eu gostava de ler, há muitos desportes que eu gostava de conseguir fazer melhor antes de que os ossos me comecem a trair. Portanto, há muita coisa que eu gostava de fazer, de passar mais tempo com os meus amigos, voltar a criar empregos. Por exemplo, que foi uma coisa que fiz durante quase toda a minha vida e que dá um gosto particular, mas não tenho planos para isso. Acho que em cada momento o que eu devo ponderar, e honrando os votos que recebemos e aqueles que serão muitos mais que iremos receber, é se a utilidade que tenho em cada momento é maior numa determinada função ou noutra. E o que achas que devia mudar no sistema eleitoral português? Acho que devia ter uma componente uninominal e um círculo de compensação nacional. Normalmente isto defende-se dizendo que os eleitores estão demasiado longe dos eleitos, não os conhecem sequer, mas não é só isso. As centenas de milhares de votos, que não havendo um círculo de compensação, são desperdiçados nos vários círculos eleitorais quando a conseguem eleger ou o primeiro dos seus deputados nesse círculo ou até algum dos outros, portanto, ficando perto. E, portanto, é uma forma de dar maior representatividade à vontade das pessoas e isso para um liberal é sempre importante. E numa palavra achas que consegues resumir Portugal? Se tivesse escolher uma? Eu sou português, eu só posso dizer amor. Amor. Aí que mensagem, para terminarmos, que mensagem gostarias de deixar aos portugueses? Queria deixar um... é mais que uma mensagem, eu acho que aquilo que já temos feito mostra isto que eu vou dizer. Nós temos na iniciativa liberal uma enorme confiança que os portugueses são capazes de fazer mais. Que se não fizeram mais até agora é porque o sistema não o favorece e não o permite, até em alguns casos. Portanto, nós temos enorme confiança e por isso defendemos que cada um deles deve poder fazer aquilo que mais gosta, que mais quer. Porque se todos fizerem isso, Portugal sai ganhar. Nós confiamos nos portugueses e, por isso, não os queremos controlar, não os queremos tornar dependentes e não queremos tomar decisões por eles. Assim, com esta mensagem terminamos a nossa primeira entrevista. Muito obrigado, João. Muito obrigado. Dava-te um grande abraço. Obrigado, Francisco. E voltamos com mais entrevistas. Espero que estejam atentos às nossas redes e que nos vão dando o vosso feedback. Muito obrigado. E está. Boa. Boa noite.